Salve, salve, Stalkers! No vídeo anterior, eu ajudei a como sair da cidade de Lubeck. Hoje eu vou mostrar onde pegar uma das melhores mochilas para o começo. Então, eu sou Chozen, e bem-vindos ao canal ChozenBR. Bom, a primeira coisa a se fazer é sair da cidade. Depois vamos para G13-2. Chegando lá, você precisa falar com Yura. Pegue a Quest e Yura Backpack com ele, e vá nas coordenadas F12. Ao chegar no local, procure por Entulhos. Quando encontrar, interaja com a Geladeira. Depois volte a Yura. Fale com ele de novo, e pegue mais uma missão. Depois volte no local onde estava o Entulho. Interaja novamente com a Geladeira, e volte de novo a Yura. E pronto, agora você tem uma das melhores mochilas para o começo. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva e ative o sininho. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Valeu!